Eregim vive um momento de pleno desenvolvimento. A construção civil tem aquecido a economia local. Em breve, poderemos contar com um novo conceito em moradia, com excelente localização e acessível a todos. Conheça a Sky Empreendimentos. Chega o momento da vida em que todos nós queremos ter o nosso imóvel próprio, a nossa casa, o nosso apartamento, o nosso sítio, respeitando a nossa individualidade, respeitando o nosso jeito de viver, o nosso jeito de gostar de cada cômodo da casa ou do apartamento. E para falar um pouquinho sobre empreendimentos, está aqui conosco hoje a Muriel Knapke, que é da Open Empreendimentos. Eu não sei se você já ouviu falar desta empresa aqui em Erechim, mas se não ouvir, a partir de hoje, ela fará parte dos seus dias, vocês vão ouvir falar muito desta empresa que vem empreender em Erechim. Bem-vinda, Muriel. Obrigada, prazer. Como tu falaste, meu nome é Muriel, eu sou engenheira civil e corretora de imóveis. A Open vem para Erechim trazendo um novo conceito em morar. Nós viemos muito preocupados no respeito com o cliente e na entrega de uma edificação dentro do prazo e com o que foi prometido. Isso é bastante importante, né? Porque às vezes tu vai comprar um imóvel, na planta ele aparece uma coisa e depois no decorrer da obra vai surgindo algumas modificações, né? Isso de uma forma é até normal acontecer. Mas muitas vezes tu idealiza tudo naquele estilo e de repente muda algumas coisas ou o prazo de entrega demora mais do que você tinha se programado. E isso também interfere muito na nossa escolha. Por que vocês escolheram Erechim? Erechim é a naturalidade da família que é proprietária da empresa, que é a família Pérez. Certo. Então, eles veem Erechim como uma cidade em crescimento. Hoje, em questão de mercado imobiliário, nós temos uma demanda reprimida, principalmente no padrão do imóvel que vai ser construído. São apartamentos de um dormitório com planta livre, podendo ser apartamento ou estúdio. A gente aposta no mercado regional, então por isso a escolha de Erechim. Quando você fala apartamento flexível ou apartamento estúdio, qual é a diferença aí para a gente entender melhor? Nós estabelecemos um padrão construtivo onde a planta pode ser adaptada. Hoje, em grandes capitais, a gente vê uma demanda da moradia central com qualidade e em espaços menores para poder caber no bolso da população também. Então, o estúdio, a gente tem um paradigma que o aberto é relacionado à kitnet, a não morar bem. Mas o estúdio tem uma disposição arquitetônica dos ambientes, onde você consegue ter a privacidade, porém, você não perde espaço com as divisórias internas. Nós estabelecemos essa questão de planta flexível, podendo ter as divisórias ou não. Então, a pessoa vai ter a possibilidade de compra de um apartamento com planta aberta, que é o conceito estúdio, ou um apartamento de um dormitório com as divisórias padrões. Para que a gente entenda melhor, eu compro o apartamento, eu posso ir com a minha arquiteta e modificar todo ele por dentro da forma que eu quiser, é isso? Com exceção dos banheiros e cozinhas, que a gente fica preso a tubulações que tem colunas em todos os pavimentos, pode ser alterado. Nós escolhemos o padrão construtivo em concreto protendido. Ele diminui a quantidade de pilares, então isso dá a flexibilidade que a gente procura na planta. O apartamento pode ser movido às paredes, de lugar, pode ser estabelecido alguns padrões diferentes, não alterando pontos hidráulicos e também a disposição de janelas na fachada. Pois é, você entrou num ponto interessante, porque a gente vai para o litoral, é comum ver os prédios com pouquíssimos pilares, inclusive nas garagens. Esse é um conceito novo, ele já existia e nós é que demoramos um pouquinho para nos adaptar a essa nova realidade. Essa tecnologia construtiva, ela já é utilizada em grandes centros há bastante tempo. Esse sistema construtivo, ele dá a flexibilidade e a amplitude nos ambientes. Erexim hoje começou a engatinhar. A gente tem a Level Construções, que é nosso parceiro no empreendimento, que tem trabalhado com esse sistema construtivo do concreto protendido, que viabiliza construções com vãos melhores, com essa amplitude que a gente busca na questão arquitetônica. Existem outros sistemas que propiciam também esse tipo de liberdade construtiva, porém a gente optou esse também em função de ter o parceiro aqui na cidade e a gente poder contar com ele durante todo o período da obra, sem ter problemas de aperto de cronograma, de ah, essa semana está em tal cidade. Então, também fortalecendo as nossas raízes e as nossas parcerias regionais, a gente optou por escolher uma empresa que esteja aqui em Erexim e também que é precursora no sistema. Com certeza. Quando tu fala desse apartamento estúdio, que é um apartamento mais aberto, que te permite fazer mudanças lá dentro, entra também essa questão que vivemos hoje, que é o home office. Muitas pessoas estão trabalhando em casa e provavelmente depois da pandemia vão permanecer trabalhando em casa. Isso não atrapalha a concentração para uma pessoa que precisa estar oito horas ali conectada, prestando atenção em reuniões e em outros eventos que acontecem durante o dia? Esse é o grande dilema que a gente está vivendo na mudança do consumo das pessoas. Seja ele no consumo de morar, no consumo de comprar para vestir, para se alimentar. Então, o estúdio, a gente pensou também nestes espaços, deixando uma boa disposição no ambiente de estar e jantar podendo ser flexível. Ah, tu tem um espaço para colocar uma mesa de jantar de fato, onde esse espaço pode ser o teu home office durante o dia. Também outra coisa que nós prezamos muito no projeto é que todo o layout, toda a mobília que está disposta dentro dos ambientes é o que realmente cabe lá. Justamente porque as pessoas precisam de mais espaço e de mais qualidade no morar. Com certeza. Então, o que a gente vê no mercado imobiliário hoje, às vezes na venda a gente mostra para o cliente uma planta linda, onde cabe tudo o que ele imagina, e quando ele recebe o imóvel ele tem uma frustração, porque o espaço não é o suficiente para colocar tudo o que ele precisa para atender a demanda, hoje principalmente na questão do espaço para trabalhar. É verdade. Então, os nossos estúdios, eles têm uma metragem privilegiada, eles têm entre 40 a 48 metros quadrados. Se for analisar e comparar com os apartamentos que são oferecidos, hoje a gente encontra apartamentos de dois dormitórios com essa área. Então, é um ambiente que vai ser agradável e vai propiciar qualidade, tanto no morar, quanto para quem vai ter essa demanda do home office, que eu acredito que vai continuar. Vai continuar. Tu falaste nessa metragem, o apartamento todo é essa metragem, ou o espaço, digamos assim, mais aberto, mais social é esse espaço? A gente na engenharia divide em duas áreas. A área de piso, que é o que a gente chama, a área que o cômodo realmente tem, e a área privativa, que é a área do imóvel todo, onde contempla as paredes divisórias, tudo. Isso é a área privativa do imóvel. Os cômodos vão variar. O quarto tem em torno de 12 metros quadrados, a sala e cozinha conjugada vai ter em torno de 25 metros quadrados, todos os apartamentos terão sacada, com exceção do apartamento do meio, que vai ter um janelão no estilo sacada fechada, todos terão sacada aberta também. Então, a nossa planta foi pensada justamente para poder dar qualidade de vida para quem está morando no centro. Além do espaço, a flexibilidade de tu não depender de carro, tudo foi um conjunto de ideias. Além do apartamento, a pessoa que compra no Open Empreendimentos, ela vai ter garagem, vai ter salão de festas? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da estrutura restante do empreendimento. O imóvel tem a flexibilidade de ter vaga ou não. São 55 apartamentos e 26 vagas de garagem. Então, nem todos os apartamentos terão a vaga. Certo. E nós vamos entregar 100% das áreas comuns mobiliadas. Eu acredito que será o primeiro aqui em Erechim que vai ter esse benefício aos nossos compradores. As nossas áreas comuns contemplam. No pavimento térreo vai ter um espaço pré-bicicletário. O hall de entrada vai ser entregue e decorado. Serão cinco apartamentos por andar. Dois elevadores para atender. Pavimento térreo e mezanino será comercial. Uma sala comercial só. No sobreloja terão apartamentos com terraço, que são apartamentos um pouco maiores. Também terão espaço de co-working. Pensando no atendimento de quem está trabalhando no home office. Para poder atender seu cliente num espaço que não seja a sua casa. Então, vai ter esse espaço para co-working. E no rooftop, que a gente chama o ponto alto do empreendimento, serão quatro ambientes de festa. Um deles com piscina com bordo infinita, virado para a rua Itália, que seria os fundos do edifício. Um lounge com lareira na frente do edifício. Outro salão de festas tradicional fechado. E ao lado da piscina, mais um ambiente de festas com churrasqueira. No rooftop, também terá lavanderia coletiva. Mesmo todos os apartamentos tendo a opção para fazer a instalação dos pontos de lavanderia internamente. E um espaço para academia. Então, será um empreendimento com infraestrutura completa. E tudo isso mobiliado. 100% mobiliado. Máquina de lavar, equipamentos de academia, tudo, tudo pronto. Isso. Aonde fica esse empreendimento? O empreendimento fica localizado bem no coração da cidade. Na primeira quadra da rua Alemanha. Em frente ao posto Fênix. Quando vocês resolveram trazer esse modelo de empreendimento para a Erechim, foi realizada uma pesquisa de mercado para ver o público que iria consumir esse produto? A expectativa de receber um produto dessa magnitude aqui na cidade? Nós realizamos a pesquisa e o nosso público de consumo-alvo seria até os 35 anos. Porém, nos nossos primeiros contatos comerciais, a gente viu que o público vai ser bem mais abrangente que isso. Pessoas de meia-idade que procuram um lugar menor e mais central para morar. Pais que moram com filhos, ao contrário dos filhos morando com pais, né? Sim. Que querem um espaço para velhice. Então, a gente vê que vai ser um público misto. Quebrando a nossa pesquisa inicial, que estabelecia um público para consumo de até 35 anos, a gente acredita que a moradia central em áreas menores vai ser abrangente. E é uma tendência como é nos grandes centros. Seja para casais que estão iniciando a vida, ou para pessoas que realmente aposentei, quero viajar, preciso de um lugar só para estar em Erechim. Então, a gente vê como um público bem abrangente o nosso alvo de consumo. Como é que as pessoas ficam conhecendo esse apartamento, a planta do imóvel? Onde elas se informam sobre valores, preços? A pessoa que tem realmente interesse em, de repente, ter um imóvel com vocês? Nós temos dois formatos de negociação. Um deles é direto com a incorporadora, através da nossa landing page. A gente criou um site para o empreendimento, onde tem toda essa apresentação dos detalhes que foram comentados. E a pessoa pode acessar através das nossas redes sociais, ou em quatro imobiliárias parceiras na cidade. Que é a imobiliária Casa 10, a imobiliária Rossi Imóveis, a Prigol e a Bonato Imóveis. Certo. O preço é tabelado, indiferente se for conosco ou nas imobiliárias parceiras. E hoje a gente tem tido um ótimo fluxo de procura. A gente tem trabalhado como pré-lançamento, porque nós estamos na fase de incorporação do imóvel ainda. Então, é mais uma pré-venda, uma apresentação para os clientes, para depois formalização de negócios pós-incorporação. Prazo de entrega desses imóveis e também condições de pagamento, isso pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal ou qualquer banco? Após a entrega do imóvel, tem um saldo estabelecido pela construtora que poderá ser financiado via banco. Certo. Hoje a venda é feita direta pela incorporadora. Nosso prazo de entrega é de 40 meses. A obra já está em execução. Nós iniciamos a obra no dia 1º de junho. Estamos trabalhando nas fundações já. Tudo dentro do cronograma até agora. O tempo tem colaborado bastante. E a questão de vendas no financiamento direto, a gente estabeleceu duas formas de venda. Uma com um aporte maior de entrada e um desconto no preço de tabela. E outra com uma entrada em torno de 25%, 50% parcelado durante os 40 meses de execução. E os outros 25% na conclusão da obra, podendo daí sim ser financiado via banco. Pode acontecer de, no meio da obra, a pessoa que comprou um apartamento precisar fazer reforços? Esses 50% que são flexíveis durante a obra, eles podem ser estabelecidos em parcelas fixas. Há 36 parcelas e 4 reforços. Então, a nossa forma negocial está em aberto para nós podermos também nos adaptar ao público, que seria no foco um público mais investidor. Mas a gente tem tido boas surpresas com relação a isso. Falando um pouquinho sobre o público investidor. O negócio é totalmente da família ou já existem pessoas de Erechim que também são investidoras nesta obra? Não, é capital 100% da incorporadora. Hoje a incorporadora possui boa parte do capital da obra integralizado. Nós começamos o projeto em torno de dois anos atrás, entre pesquisa de mercado, estabelecer qual ia ser o padrão que nós iríamos construir, se ia ser um dormitório, dois dormitórios. Então, nesse período a gente teve uma grande elevação de material. Então, por isso que eu falo parte do capital integralizado. Mas hoje a empresa tem uma boa liquidez para tocar o empreendimento. Nos últimos 20 anos as obras foram num formato mais quadrado. E para os próximos 20 anos, o que se estuda nesse mercado? Como é que vão ser as obras? O que vai surgir aí na engenharia que vai nos surpreender? Ou vamos permanecer do jeito que está? Eu vejo Erechim como uma cidade arquitetonicamente um pouquinho... Não seria nem atrasada a palavra. Mas as nossas edificações são muito parecidas. Mais conservadora. Isso. Se tu observar os prédios lançados nos últimos 5 anos, a gente já começa a ver detalhes arquitetônicos conforme a arquitetura chama mais contemporâneos. Sim. Porque é uma demanda de consumo. As pessoas que compram imóveis novos viajam para fora, veem empreendimento diferente. Então, isso também é um atrativo de venda para o cliente. Ah, tu vai morar no prédio que é mais bonito ou no prédio que é tradicional? Se tu tiver a opção de escolha entre pagar a mesma coisa por isso, é muito mais agradável tu morar num lugar que te encha os olhos. Que tem um design. Isso. Então, acompanhando a evolução de produto no mercado, eu acredito que Erechim entra num novo rumo imobiliário ali. Também pelo fato de ter novos profissionais sendo inseridos no mercado, com novas ideias, um pouco mais abertas. Tudo tem o seu custo. Então, tu trabalhar um empreendimento com uma fachada mais elaborada vai agregar valor ao teu empreendimento, com certeza. Mas vai agregar custo. E isso tem que estar na mesma proporção para ser viável, né? Uma pergunta que eu, para a gente encerrar, inclusive, a nossa matéria, e que é bem importante após a obra concluída, que é o valor do condomínio. Isso muitas vezes nos impede de comprar um imóvel porque o valor é muito elevado. Teremos um valor equilibrado? Hoje a gente estimou um valor de custo de condomínio em torno de R$ 190,00 por unidade. Esse custo vai ser diluído porque são 55 unidades, não vai ter a fase de chamada capital para mobília, que quem compra um imóvel acaba tendo aí pelo menos um ano, dois anos onerados pelas chamadas capitais para mobília da área comum. Não adianta tu ter à tua disposição uma academia e uma lavanderia coletiva se tu não tem equipamento. É verdade. Então, além de tudo no empreendimento, já vão ser instalados alguns itens de segurança das áreas comuns. Será instalada placas de geração de energia solar para diminuir o custo de manutenção. Então, a gente estima um custo de R$ 190,00 de condomínio por unidade. O valor bastante atrativo. Bom, essa foi uma primeira entrevista que a gente realizou com a equipe da Open Empreendimentos. No dia 20 de agosto, nós vamos entrevistar o CEO da empresa, que é o Pedro. Ele vai estar aqui também falando mais especificamente da obra e o porquê a escolha de Erechim. Mesmo sendo um erestinense e que hoje está radicado em outro local, ele vem a Erechim e então nós vamos bater um papo com ele sobre este empreendimento. Então, se você tem ainda alguma dúvida, se você quer saber alguma informação extra, você pode mandar sua pergunta para nós, que nós faremos ao Pedro nesse dia 20 para que você esclareça. E que se você quiser fazer um investimento, que ele seja um investimento certeiro, um investimento de confiança e que no futuro isso tudo possa te dar retorno, que é o mais importante. Obrigada, Muriel, por ter vindo até a TV e a gente conversar um pouquinho sobre esta obra que vem encher Erechim de orgulho, um filho de Erechim hoje em Balneário, mas que retorna aqui para gerar empregos, para desenvolver a nossa cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada novamente e esperamos poder ter sucesso no empreendimento, né? Com certeza. Que continue assim, já está ótimo. Obrigada.